Olá, bom dia! O Ministério da Educação espera homologar ainda esse ano o novo currículo do ensino médio. O ensino médio é o maior gargalo da educação brasileira, com desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação. Em São Paulo, os casos de bullying aumentaram 8% nas escolas estaduais. Esses números podem ser ainda maiores, já que muitas crianças e adolescentes não denunciam. Esse ano faz 15 anos que as cotas raciais foram adotadas pelas universidades. A primeira universidade a adotar foi a Universidade de Brasília, que apresenta um número surpreendente. Pela primeira vez, mais da metade dos alunos se autodeclaram negros. E a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com outras notícias da educação para você. Até amanhã!